Eu duvido que eu consiga acabar esse vídeo sem o editor colocar E aí? Uma animação de Mortal Kombat foi anunciada em janeiro e já saiu, já tá aí Então que comece o Mortal Kombat O lance é que essa animação veio lotada de referências aos jogos e também ao filme antigo O que me leva a crer, acho que quase certo, que eles estão só preparando a gente Pra o que vai ser o novo filme Meu povo, aguenta que Mortal Kombat Legacy Scorpion's Revenge é digno de ter lá o selo da Warner Porque a gente sabe que eles fazem muita coisa boa quando a história é animação, né? As da DC estão aí pra provar isso Correntes, né? Que gracinha E o formato é bem esse mesmo, de animação da DC Um filmão, assim, com animação incrível, muito bem feita Lutas muito bem coreografadas, podemos dizer assim Mas isso aí acaba sendo também o primeiro defeito, acredita? É um filme de animação e isso deixa tudo muito corrido Uma hora e pouco, meu povo, é muito corrido mesmo Eles tentaram nessa animação dar um certo protagonismo, assim, pro Scorpion Mas ao mesmo tempo contar a história do primeiro jogo de Mortal Kombat Bem entre aspas, assim Aí acaba, meu povo, que no meio desse engodo fica um pouco confuso Porque querendo ou não, dentro da história a gente vê que o Liu Kang é o principal Mas o Scorpion é o protagonista, se liga Aí eles querem falar sobre Sonya, sobre Shang Tsung, sobre Johnny Cage, sobre Quan Chi Sobre Shinnok, sobre Shao Kahn Se liga, eles querem explicar tudo, parece E ao mesmo tempo não explicam nada Deixa eu me ajeitar aqui Pelo menos nada direito Quando eu disse que é o primeiro jogo entre aspas É porque tem muitas referências, sim E a história é parecida, mas tem uma pegada do primeiro filme É tipo, parece que eles pegaram o roteiro Aquele filme, sabe, que estourou na época Fez a música ficar muito conhecida É bom, esse filme é bom Foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema Tava no shopping, meus pais foram comer, passear E eu pedi pra ficar no cinema E fui lá com minha irmã, na verdade Minha irmã era menor do que ela, dormiu no filme Se você viu esse filme, diz aqui nos comentários Não só no cinema, mas se viu em casa mesmo O que achou, fala tudo aqui É importante saber o que você acha desse filme Pra pensar no que você vai achar do próximo Do novo, né? Mas ó, sério mesmo, meu povo Tem tanta referência nessa animação ao primeiro filme Que eu considero ela praticamente um reboot A partir de agora eu vou começar a dar alguns spoilers De Scorpion's Revenge Pra falar das referências Então se você não viu e tá preocupado com esses spoilers Sai agora, para o vídeo, volta depois Pra voltar, pra você lembrar que esse canalzinho de meu Deus existe Você sabe, né? Tem que ter dado o like aqui Tem que ter se inscrito principalmente Apertar o sininho das notificações Que aí o YouTube vai pegar e dar aquela cutucada Olha aí, o canal Uplay tá ali Pra você assistir com um vídeo novo Até porque a galera do YouTube me avisou esses dias Que tem muita gente que vem, assiste o vídeo E não se inscreve no nosso canal Tipo, muita gente que faz isso Então se vocês se inscreverem Olha a diferença que vai fazer Isso ajuda muito, muito ao criador de conteúdo, meu povo Vocês não têm noção como faz falta Aquela pessoa que assistiu e não se inscreveu O YouTube vir falar comigo, né? Daí cê estira Vamos lá, começar pelas referências ao primeiro filme de Mortal Kombat O antigo que tem nessa animação Johnny Cage indo pro torneio pensando que foi algo que o empresário dele fez E reclamando o tempo todo do empresário Ele não sabe nem que é um torneio de luta que pode morrer O barco que leva eles até o torneio Com uma conversa quase esclarecedora entre Raiden, Liu Kang, Sonya e Johnny Cage A recepção dos lutadores com um banquete lá Uma luta de demonstração que o Shang Tsung faz O Goro derrotando um amigo do trio principal Pra dar aquele estímulo a mais deles quererem vingança Johnny Cage enfrentar um lutador em um local com fogo E no final o local explodir Liu Kang lutar com Kitana E no final ela se rende Demonstrando que na verdade tava testando ele Kanon mandando um beijinho pra Sonya De uma forma bem nojentona assim Que acontece também no primeiro filme, né? Aliás, eu acho que a motivação da Sonya nessa animação Foi bem enfraquecida Você não sente tanto aquele desejo dela De pegar o Kanon por conta do parceiro e tudo mais Ela ficou mais como uma personagem que Sou uma mulher e sou forte e tenho que provar isso Não sei, dava pra juntar as duas coisas Enfim, meu povo, tem tudo isso do primeiro filme Se não igual, muito semelhante Mas vamos partir agora pra referências dos jogos Porque também tem aos montes Começando pelos golpes dos personagens, né? Porque tá tudo lá, meu povo Desde a corrente, a cordinha do Scorpion, ele gritando Vem aqui agora! A bananeira da Sonya Blade O escapate do Johnny Cage quebra-nozes E os golpes rápidos e voadoras de fogo do Liu Kang Com gritos A lá, Bruce Lee O MOTAR! Tem tudo! Outra coisa é que vários lutadores aparecem Sem nem citar os nomes deles, né? Tudo isso por conta da correria, caiu eu Parece o Reptile O Baraka E creio eu que ali naquela parte que o Kanon solta umas criaturas Acho que é o MOTARO ali, não é não, meu povo? Dizem aí o que vocês acham aqui embaixo Eu fiquei meio na dúvida que é um pouco diferente Podia ser só alguém da mesma raça Mas não, acho que quiseram colocar ele ali O Johnny Cage dá autógrafo com foto dele pra galera Também é um friendship do segundo jogo Que ficou hipermarcado Parece no primeiro filme Virou, tipo, marca do personagem Tinha que ter mesmo As falas do Shang Tsung também não podiam faltar, né? Tipo, finishing É clássico Acabe com ele Ossos quebrados e músculos rasgados com raio-x Que nem nos jogos mais atuais Além de cabeças voando facilmente e a toda hora Era bom demais, bom demais Os braços arrancados pelo Goro do Jax Que remete não só aos Fatalities de um modo geral assim Mas também ao próprio Fatality do Jax em Mortal Kombat 2 O primeiro jogo que ele apareceu Que ele puxava e arrancava os braços da pessoa Ah, por sinal, eu acho que isso abriu brecha Pra se houver uma continuação mesmo Eles botarem os braços biônicos, né? Que é outra referência clássica Bem que no jogo eu acho que ele bota os braços de propósito Pra ficar mais forte E não porque ele perdeu os membros Mas eu acho mais lógico assim Fora que o Scorpion também usa o Fatality dele, né? No final da luta do Quanti Que ele tira a máscara Cuspidona lá Cuspida ela de fogo Fatal mais clássico em Mortal Kombat não há E mais fácil também Segura o botão tantos segundos Solta Pou Já era Não? Churrasquinho da esquina ali, ó Se um dia eu abrir um churrasquinho Vai ser churrasquinho do Scorpion Esse eu também fiquei na dúvida Mas eu acho que é Tipo, o cenário que a Sonya luta com o Reptile Acho eu que é o mesmo do Mortal Kombat X Aquela Kuatan Jungle Né não? Diz vocês aí também o que vocês acham Eu achei muito igual Fora que se for pra falar de cenário Vamos falar aí da ponte, né? Que também tá na animação A organização criminosa que aparece lá também É a Dragão Negro Dragão Negro, não é isso? Ela é liderada pelo Kano E apareceu a primeira vez em Mortal Kombat Special Force Tem vários personagens que aparecem Que são ligados a essa organização Tipo, o Kano E o Tremor Acho que um que dá pra notar facilmente também É o visual do Shenzung Quando ele aparece nos flashbacks, né? É muito parecido com o visual que nos jogos Começaram a botar quando ele aparecia mais novo Mas eu acho mais próximo do visual do 3 E a principal referência é a vingança do Scorpion ser uma furada, né? O ódio dele pelo Sub-Zero Não ter nenhuma lógica Na verdade foi uma cilada armada pelo Quan Chi E isso nada mais é do que o que realmente acontece nos jogos Ele chega a matar o Sub-Zero Mas, tipo, o Sub-Zero não tinha feito nada do que ele pensou que ele tinha feito Pegou, né? Foi estranha essa frase Agora o seguinte, meu povo Se esse desenho vai fazer sucesso suficiente pra continuar ou não Não dá pra saber ainda, né? O que eu acho é que eles fizeram isso com dois objetivos bem claros Ver o quanto a marca Mortal Kombat ainda é forte com o público Mesmo os que não são gamers E também entender como vai ser a reação dessa galera A uma coisa mais violenta, mais adulta Porque se tem uma coisa que não dá pra fazer É assistir esse negócio de estômago cheio, né? Não dá não O cara vomitou, mano Essa animação não é sangrenta daquele jeito à toa não, meu povo O filme que tá vindo aí é muito arriscado Eles tão indo dessa pegada também de violência De ser uma coisa diferente do que foi o primeiro filme Os primeiros, né? Então eles sabem que tão arriscando E querem preparar o terreno ali pra isso Foi tipo, gostou disso aí, né? Sangrento e tal Pois se prepara Porque nosso live action vai ser melhor Porque vai ser menos corrido Não vai ser tão rápido Então se prepara Prepara Sacaram, né? Eu acho que é um teste que pode gerar Até mudanças pro futuro filme Refilmagens Sei lá, adaptação do roteiro Pra ver o que funcionou O que não funcionou Sacaram? Se vocês concordam comigo Diz aqui nos comentários tudo isso E é isso, meu povo Referências e consequências De Mortal Kombat Legends É isso que a gente vai ver E a única forma que eu tive de, sei lá Tentar mostrar um pouco minha cabeça pegando fogo É com pimenta E olha aí esse acarajé do acarajé da Gi Que não tem pimenta Eles mandam a pimenta por fora Porque tem gente que não gosta tanto Eu gosto bastante Pode ser que eu morra Porque eu botei muito Pode Mas eu espero que não Eu acho que eu vou aguentar E a pimenta é boa Já dei uma provadinha enquanto tava colocando ali Mas dá uma olhada aí Eles também tem essa forma de pedir Vocês podem pedir acarajés menores pra montar Vai montando pequenininho Bá, bá Entendeu? Então vamos embora Dizem o que vocês acharam disso tudo E não se esquece de seguir a galera lá Do acarajé da Gi Eles começaram há pouco tempo Mas ó Mandam muito bem Viu? Ficando vermelho da pimenta Ficando vermelho Fico vermelho de qualquer coisa Mas é muito bom Fui! Ficando vermelho da pimenta